Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é mais do que especial, como vocês já devem ter visto no título. Estou indo viajar as minhas merecidas férias de descanso e simplesmente é para um lugar que eu queria muito conhecer esse ano. No início do ano eu escrevi como uma das metas, né, ir para Buenos Aires na Argentina. Eu sou apaixonada pela cultura, pela arquitetura, por tudo de lá, eu acho que assim não vai decepcionar. Não criei muitas expectativas, mas as expectativas sempre são muito altas, né, mas... Ai, estou tão ansiosa. Agora são cinco e meia e às sete horas a gente está indo, então resolvi começar esse vlog aqui antes de ir para a viagem, né. Eu estou muito ansiosa, sério. Estou muito, muito feliz. Já arrumei todas as coisas aqui. Aqui está uma linha pequena com os calçados, necessaire, pijama e o meu casaco que eu vou usando. E a gente fez mais uma lona grande com as coisas minhas e do meu namorado. Então, assim... Eu estou muito feliz, vocês vão ter ilusão. Eu vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês, cada detalhe, porque senão não teria graça, né. Continuando na mesma linha do último vídeo, né, de férias feitas para descansar. Então, com certeza, eu vou descansar, mas eu vou aproveitar muito, muito Buenos Aires também. Porque, fala sério, gente, Buenos Aires... Ai, eu estava... Nossa, eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem palavras. Eu estou muito, muito ansiosa mesmo para ir e para chegar lá e ficar deslumbrada com cada coisinha. E aí, por isso que eu decidi que eu vou gravar um vlog por dia do que eu estiver lá. A gente vai ficar quatro dias. Então, porque senão, se eu fosse gravar um vlog, só ia dar uma hora e vocês não iam querer assistir. Então, vou gravar um vlog por dia dos dias que a gente vai estar lá. Eu quero muito ir no Jardim Botânico. É belíssimo, é belíssimo. Pelo que eu já procurei, ele não abre em dias de semana, assim, para visitar dentro das estufas, sabe? Fazer, tipo, uma visita guiada. É só final de semana. Ou, se não me engano, de quinta, domingo, alguma coisa assim. E hoje é domingo, então a gente está saindo hoje e a gente volta já na quinta. Então, não vou conseguir ver por dentro, né? Estar dentro das estufas. Mas, com certeza, só o lugar é lindo. Então, ai, eu estou muito ansiosa. Tomara que dê tudo certo. Com certeza vai dar. E, enfim, muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar aí essa viagem para Buenos Aires comigo. Então, bora lá? Esqueci de comentar uma coisa que todo ano, nas férias de inverno, eu e meu namorado tentamos nos programar para fazer alguma viagem. Alguma coisa assim especial, né? Só nos dois. E ano passado a gente foi para a Serra, a gente foi para Gramado. E foi muito especial. A gente ficou numa cabana lá. Eu até gravei aqui para o canal. Tem os vídeos aí. E esse ano, Buenos Aires, babies. Então, ai, não podia estar mais feliz realizando esse meu sonho de finalmente conhecer lá. E, assim, tem tanta, tanta coisa. E a gente só vai ficar quatro dias. Então, é muito pouco para conhecer tudo. Porque tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Buenos Aires, assim, ó. É tudo. Tudo. Estou muito animada. A Argentina em si, enfim, é linda, né? Então, começaremos com Buenos Aires. Quem não sabe aí nos próximos anos a gente se organize para outras cidades. Mas, viajar é tudo, sabe? Trabalhar o ano inteiro, juntar um dinheirinho para poder viajar, não tem preço, sabe? Porque é uma experiência que você adquire, assim. É uma coisa pessoal, sabe? Não tem como tirar de ti. Não tem como você receber de outro jeito. Você vai viajando, vendo novas culturas, vivendo experiências. Então, é um negócio que eu acredito muito. E sou muito, muito grata por essa oportunidade de poder estar indo conhecer o lugar que eu tinha colocado como meta para esse ano, que é Buenos Aires. Então, é isso. A gente tinha programado essa viagem no início de junho, se eu não estou enganada. Então, já fazia um tempinho que a gente ainda tinha contratado a viagem e eu estou, assim, com uma pilha de nervos. Desde lá, mas vai dar tudo certo. Então, bora comigo para o primeiro dia da viagem. Nunca achei que essa bolsa ia me ser tão útil, mas é que ela é gigante, ela cabe toda a vida aqui dentro. Eu estou levando essa minha calça de lã, caso precise, quando chegue lá. Carteira de vacinação, alguns papéis impressos, remédios, hidratante, aqui tem outro hidratante, passaporte, lencinho, filme, para minha polaroide. Carteira, cabos, né, de carregador. Aqui embaixo ainda tem um carregador portátil e mais meu tripézinho de mão para gravar os conteúdos para vocês. E é isso. O meu look está, assim, hiper, mega confortável. Estou levando esse casacão, né, caso precise. Esse moletomzinho por baixo tem mais uma blusa térmica e um outro blusãozinho. Essa calça jeans bem levezinha. All Star, né, que não tem erro. E é isso aí. Esse é o look da viagem. Eu só estou conseguindo pensar. Hello, férias! E aí Música Chegamos já Que loucura, viu? Vou te contar, não tava preparado pra tanta gente assim A gente veio direto aqui no Shopping Galerias Pacífico pra comer Agora são duas e meia da tarde E aí a gente vai ficar duas horas aqui Então as quatro e meia a gente retorna Só que tem muita, muita gente E é enorme o shopping A gente tá aqui agora na próxima alimentação Tá lotado, lotado Não tava preparada pra tanta gente assim A gente acabou de pedir agora Estamos esperando aqui ficar pronta a nossa comida Música Acabamos de comer Agora a gente tem uma hora pra passear pelo Shopping Então estamos aproveitando porque o Shopping é muito, muito lindo mesmo Olha só aqui em cima de mim Essa arte, sensacional Eu vou fazer uns takes e colocar a história Enfim, assim, pra vocês entenderem um pouquinho mais daqui Só que tem muita gente Tá muito lotado Então assim, não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa pra vocês Conhecer a história por trás desse edifício é muito legal Porque ele foi criado com o intuito de ser um lugar que ofereceria as últimas expressões da moda mundial Então ele tem essas ruas entre cruzadas, abóbadas de vidro, uma cúpula central, espaçosa e muito elegante Só que depois da crise econômica ele foi vendido, foi remodelado e em 1989 ele foi declarado monumento histórico nacional Realmente esse é o único shopping que você visita pra ver a arquitetura e não as lojas Agora a gente tá aqui esperando o horário do ônibus pra gente ir finalmente pro nosso hotel É quatro e meia, a gente já visitou todo o Galerias Pacífico É incrível o riso Tem muitas lojas, a gente tá tonta dentro, tem que dar voltas e sobe a escada e essa escada A gente não sabe mais onde tá Mas valeu a pena porque foi muito, muito legal e eles tão atravessando a rua, gente Aqui era umas cinco horas e eu resolvi gravar esse trechinho porque simplesmente impactada, impressionada e realizada Porque simplesmente lindo Todas as ruas que a gente passou, tudo muito limpo, tudo muito lindo, bem cuidado, muito arborizado Eu fiquei encantada e aqui foi a primeira vez que a gente viu, avistamos a Casa Rosada Era no caminho pro nosso hotel, ele ficava umas duas, três quadras mais ou menos da Casa Rosada e da Praça de Maio Então era caminho toda vez que a gente tava indo pro hotel passar aí na frente, rodeando quase a Casa Rosada Muito, muito linda E chegamos no hotel Tô cansada e congelada Olha a chiqueza Olha a chiqueza Fazer uma Minha nossa Nossa, eu moraria aqui Olha aqui Ai, que sonho Um armáriozinho desses assim, embutido, sabe? Que tudo Ai, amei Nossa, isso é muito coisa de antigamente, eu sou apaixonada Que tudo Sentei aqui agora e sério, olha que cenário lindo pra gravar um vídeo Tô até parecendo já uma casteliana O espanhol foi treinado já muito hoje Hoje nossa programação, ela foi assim, ó, pro ralo Porque eu não sei o porquê, na verdade atrasou bastante coisa A gente veio de ônibus e a gente saiu da nossa cidade, era 7 horas Era uma da manhã quando a gente foi, tava na aduana, né, passando a fronteira E aí era umas 7 horas, por aí, 6h44 Quando a gente foi tomar café da manhã, então a gente tava em Federaciona, entre rios E aí depois, mais um leitão, a gente chegou em Buenos Aires Era meio-dia, na província de Buenos Aires Aí até a gente chegar na cidade, no centro, onde a gente ia, a gente chegou aí umas 2h30 E aí a previsão era chegar e vir aqui pro hotel fazer o check-in E aí o resto da tarde livre, pra conhecer, então, o Obelisco, a Casa Rosada, a Praça del Maio E isso não aconteceu, né Não sei se a gente vai ver ainda Porque a gente acabou chegando, acho que era umas 2h30, por aí E aí a gente foi lá pra aquele shopping, lá pra Galeria Espacífico, lá, né, que é uma galeria, enfim, com um monte de coisa É imenso, é lindo, cada... não dá vontade nem de olhar pras lojas que tem E sim pra arquitetura, pra cada detalhe que tem naquele lugar E aí a gente ia ficar lá até as 4h30, então a gente ia ficar duas horas lá E aí depois a gente ia vir aqui pro hotel Então a gente saiu de lá, era 4h40, por aí E a gente chegou agora no hotel, 5h20, até que a gente tá aqui nos quartos, todo mundo se arrumando E às 7h a gente já tem a programação, que é ir ver um show de tango Então não vai nem pra gente poder ir pro centro, que é bem aqui perto do nosso hotel Ele fica aqui no microcentro Poder ir ali olhar o Obelisco, enfim, porque senão não vai dar tempo, né E como foram umas 17h de viagem, a gente tá muito cansado Então eu acho que vai mais se arrumar agora mesmo E tá muito frio, tá um ventinho muito gelado Então é isso, né, pra aproveitar a nossa noite de show de tango Um banheiro bonito para gravar Eu me arrumando para lá, não, tchau, tango Abrasados, quase já Só metendo um penteadinho aí, porque meu cabelo tá sujo e eu não tomei banho pra lavar Olha aí, Elias, prontinho para a noite de tango Quem viu, quem vê Que eu tô só com esse vestidinho fininho aqui Mas a realidade é a minha calça de lã por baixo Blusa térmica, mais um blusão O vestido e isso aqui, porque tá 9 graus Mas a gente não pode perder o closing, né Mas a gente não pode perder o próximo vídeo Agora, depois que eu já voltei Certamente, com certeza, o que eu mais fiz nessa viagem foi comer Comemos muito Nesse jantar do tango, teve a entrada O prato principal, que é esse aí, que foi um bife de chorizo E depois mais a sobremesa Então assim, eu saí em panturrada mesmo Não cabia mais nenhum gole de água ali, tanto que a gente comeu E tudo muito bom Buenos dias Hoje é terça-feira Ontem eu acabei não terminando esse vídeo, falando como foi o show de tango Mas foi sensacional Foi assim, um show mesmo, sabe Um espetáculo Nossa, eu fiquei toda arrepiada Foi incrível, sem palavras Não dá pra gravar muito, né Pra não atrapalhar o show, os dançadinhos, enfim Mas a gente conseguiu, né Gravar um pouquinho, demos um jeitinho E é incrível, gente É impecável, assim É uma estrutura absurda A estrutura do lugar tem mais de 100 anos Então, né É cultura, tango Na Argentina não tem o que dizer E foi espetacular No final, assim Me emocionei de chegar a encher o olho d'água Eles cantando o hino da Argentina Vendo como eles são patriotas Então foi muito, muito emocionante Acabei não gravando depois Quando a gente chegou aqui no hotel Porque acabou ficando bem tarde, né A gente foi dormir Era uma da manhã Porque eu já tive que tomar banho Lavar meus cabelos Então até que sequei E aí agora a gente acordou cedinho Já pra conseguir organizar as coisas por aqui Tá dois graus Então tá muito frio Vou colocar mais um casacão aqui por cima E agora a gente não tá descendo Tomar café da manhã Que a gente vai fazer uma programação E isso vocês vão acompanhar No próximo vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar até aqui Mas não se esquece que continua, viu Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Se ainda não é inscrito por aqui Me acompanha no meu Instagram Vou deixar o arroba aqui na tela E é isso Se cuida, amigo Beijão E tchau 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 Tchau, tchau.